E aí, tô aqui no estacionamento da Blizzard, velho, sim, o que estou fazendo aqui, vou testar em primeira mão a expansão do Hearthstone, o grande torneio, eu tô muito empolgado, foi um convite da Blizzard, então muito obrigado Blizzard por me convidarem pra estar aqui, eu estou tão viciado em Hearthstone, e os caras me convidarem pra isso é muito foda, né? Então, eu vou ver o que eu posso filmar pra vocês, tá? E quando que eu posso trazer esse vídeo, ele é bem antes da data que ele foi publicado, tá? Por motivos de manter o sigilo do jogo, ok? A má notícia é que eu esqueci de carregar a minha GoPro, sim, então os vídeos vão ter que ser feitos com o celular, mas se compensa, a qualidade de imagem do celular é muito melhor que a da GoPro, beleza? Tentar fazer uns takes bonitos lá, daquele estilinho que eu venho fazendo nos vlogs, mas acho que hoje o intuito do vlog não é bem a experiência visual, mas sim a questão do jogo, pra ver o que eu acho em exclusividade, trazer essa experiência muito foda pra vocês, então, vamos pra lá! Manos, ó, tô aqui na Blizzard e a gente tá aqui, ó, galera, galera, galera pica, ó, Marduk é natural, ó o André aqui, ó, da Blizzard, galera, mano, tô daqui, a gente vai fazer um, uma mini demonstração do grande torneio, e tá foda, tá muito louco, eles tão introduzindo vários elementos legais, o Inspirar, o Justa, é muito foda, tá aqui, ó, A gente fez uma apresentação, viu tudo o que tinha pra ver, o pessoal tá jogando aqui no game, eu cheguei até a semifinal e perdi, e agora eu vou disputar o terceiro e quarto lugar, olha o que eu já ganhei, deixa eu só ostentar aqui, ó, se liga, copinhos e pack do Heroes of the Storm, e agora eu vou pro terceiro lugar, a disputa, e eu volto mais tarde, olha as coisas que tem aqui na brisa, a gente só tem que sentir um pouquinho, foda, né? Vamos, parou, hein, já vou! E aí, galera, acabei de chegar em casa, tava lá na Blizzard, foi muito legal, a gente passou a tarde lá, comeu pizza, bebeu refri e tal, eu não consegui gravar muito lá, como vocês dizem, não tava muito em movimentação, terminei o campeonato em quarto lugar, sim, eu perdi aquela partida ali, mosquei, mosquei forte, mas eu sou um iniciante no Hearthstone, praticamente, apesar de eu jogar há muito tempo, eu sou um iniciante, mas eu tô muito feliz, eu tô muito próximo da Blizzard, então acho que a gente vai sempre trazer conteúdo aí, pra fechar esse vídeo, eu queria mostrar os presentes que eu ganhei no final das contas, tá? Eu ganhei esse pop de Murloc, gente, olha que coisa bonitinha! Ele vai ficar ali na minha coleção, obviamente, vai ser meu segundo pop, gente, uma graça, o Murloc! E ganhei esse pint aqui, esse negócio de copos aqui, ó, do Hearthstone, muito foda, cuzão! E ganhei algumas keys do Heroes of the Storm, que eu poderia sortear pra vocês, mas eu preciso ser honesto que, né, eu estou aí jogando Heroes of the Storm, então não vai dar pra dar todas, mas se dá pra dar alguma eu dou! Bom, então aí meus presentes, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, na verdade agora são 6h11, eu tenho que colocar esse negócio de celular rápido, PC editar e upar pra 19h, mas as 21h ainda também, as 21h também tem vídeo, tá? Fiquem de olho aí no canal, muito obrigado pelo apoio, desculpem pelo vídeo curtinho, mas realmente foi um dia, passou muito rápido, era muita parte da reunião ali, e mano, estou muito ansioso para a expansão sair agora no dia 24h, E eu recomendo muito que vocês comprem aquele pacote de 50 cartas da expansão, que está por 110 reais, e é um preço bom, porque por 50 pacotes depois você vai pagar muito mais caro que isso, então se você tiver como, se você está jogando Hearthstone atualmente, e quiser comprar um pacote de cards muito bom, tem a pré-venda até o dia 23, meia-noite, eu acho, pra comprar, são 50 packs por 110 reais, e eu acho que eu vou trazer um pack opening disso, eu vou comprar hoje, tá? Eu vou comprar mesmo, vou pagar, porque eu acho que vale muito a pena, e o pessoal que estava lá comigo, Nepo, Marduk, uma galera profissional do Hearthstone, falou pra mim que vale a pena comprar, tá barato, vem em carta boa, então o ideal é que você compre, pra que no dia 24 você abra esses pacotes, beleza pessoal? Então é isso aí, vou terminar por aqui, que eu preciso editar esse vídeo, muito obrigado, tamo junto, abraço do Patife, senta o dedo no joinha, abraço, até a próxima, fui!